Se tua mãe prevesse o futuro Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não tenho estudo Mas vou vencer na vida com o tom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o tom que Deus me deu O meu cavalo eu comprei com sacrifício Mas quando eu monto Jesus vai lá comigo Abre a porteira, deixa o tomo descer E o campeão da vaquejada hoje é teu filho E o campeão da vaquejada hoje é teu filho Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra me dar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra me dar Se tua mãe prevesse o futuro Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre também não temo estudo Mas vou vencer na vida com o tom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o tom que Deus me deu O meu cavalo eu comprei por sacrifício Mas quando eu monto Jesus fala comigo Abre a porteira, deixa o tomo descer E o campeão da vaquejada hoje é teu filho E o campeão da vaquejada hoje é teu filho Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra me dar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra me dar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Cê marca o Silva, ao vivo! Música Ei, meu vaqueiro macrê da MK Vento Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite, já preparei o pisaparra no meu caminhão O traje de vaqueiro, bota vaqueiro selado, hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, dançam até o chão, e viram o litro dançando um forrozinho Batendo as botas, sobe o poeirão, vaquejada boa, só festa assim Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite, já preparei o pisaparra no meu caminhão O traje de vaqueiro, bota vaqueiro selado, hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, dançam até o chão, e viram o litro dançando um forrozinho Batendo as botas, sobe o poeirão, vaquejada boa, só festa assim Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando a pressão Alô meu patrão Mirinha, extra carnes Michel da linha cruzada diz, eu só visto linha cruzada Alô Cacá das baterias, a melhor bateria do Ceará Hoje tem É na pegada do vaqueiro Alô meu vaqueiro Guilherme Datas Ei, canção, vamos de nós Triste quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Triste quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Ela quis que eu largasse tudo o que eu mais gostava Meus amigos, futebol e as festas de vaquejada Vendi o meu cavalo pra comprar um apartamento Quanto menos esperei Ela me jogou no vento Triste quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Triste quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Essa pegada do raqueira Ela quis que eu largasse tudo o que eu mais gostava Meus amigos, futebol e as festas de vaquejada Vendi o meu cavalo pra comprar um apartamento Quando eu menos esperei Ela me jogou no vento Ela me jogou no vento Triste quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Puxa o futebol e as festas de vaquejada Puxa o futebol e as festas de vaquejada Salve o futebol e as festas de vaquejada Falou minha vaqueira Vamos do meu Brasil Olha o vaqueiro Marco Silva na área Menino Vamos se vai Saudade que eu sinto de você Me emociono quando eu paro pra lembrar Nas vaquejadas você me acompanhava E hoje eu só tenho uma história pra agotar Sozinho eu não conquistava, eu não conquistei Sou grata a Deus, vou ter cruzado o teu caminho Cada troféu de campeão que eu ganhei Tenha certeza, nunca levantei sozinho Cada troféu de campeão que eu ganhei Tenha certeza, nunca levantei sozinho Isso é Marco Silva, o Vivo, Marquê! Saudade que eu sinto de você Me emociono quando eu paro pra lembrar Nas vaquejadas você me acompanhava E hoje eu só tenho uma história pra agotar Sozinho eu não conquistava, eu não conquistei Sou grata a Deus, vou ter cruzado o teu caminho Cada troféu de campeão que eu ganhei Tenha certeza, nunca levantei sozinho Cada troféu de campeão que eu ganhei Tenha certeza, nunca levantei sozinho Guardo nas fotos as lembranças do meu amor Oh, 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 oh Vianna, até posto, Vianna! Ei, saudade que eu sinto de você Me emociono quando eu paro pra lembrar Nas vaguejadas você me acompanhava E hoje eu só tenho uma história pra contar Sozinho eu não conquistava, eu que eu conquistei Só grato a Deus por ter cruzado o teu caminho Cada troféu de campeão que eu ganhei Tenha certeza, nunca levantei sozinho Cada troféu de campeão que eu ganhei Tenha certeza, nunca levantei sozinho Guardo nas fotos as lembranças do meu amor Tá com o papai do céu, meu cavalo vencedor Guardo nas fotos as lembranças do meu amor Tá com o papai do céu, meu cavalo vencedor Vem agora, vem o vaqueiro Marco Silva pela direita Representando o Parque MS Horizonte Ceará Chama na canhota, o boi desequilibre cai Valeu, boi Vai, Marco Silva Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários começos sem plantir Quem souber de alguém me ajude aí E vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Marque aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Marque aí nos comentários Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários começos sem plantir Quem souber de alguém me ajude aí E vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Marque aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Marque aí nos comentários E pra quem foi marcado Tem cupom pra beber Liberado E pra quem foi marcado Tem cupom pra beber Liberado Isso é Marcos Silva Ao vivo Falando de amor Alô meu velhador Costa Meu amigo Neto Lima Minha galera em Nova Colinas O meu Maranhão Grava Chico Nele Gravações Gasparzinho Mas ela vive a debocha do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco Que não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Alô meu vacano Marquei M.K. Ventos Minha moçada de barra do cor Alô meu Maranhão F5 Evento Alô meu patrão Danilo Isso é Marcos Silva Ao vivo Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Mas vou largar do seu pé Antes que eu me enlouqueça Ela é mulher sem dono E pertence a qualquer homem Mas se vejo alguém com ela O ciúme me consome Ela vende o seu corpo A qualquer um por qualquer preço E eu que lhe dou amor E seus carinho eu não mereço Eu daria tudo de mim Pra ver um pouquinho dela Ah se eu tivesse a chance De fazer amor com ela Com ela Com ela Mas ela vive até bocha do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Mas ela me dá até bocha do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Mas ela vive até bocha do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Alô meu vaqueiro Simbalina Produções Minha galera de picos Do meu Piauí Isso é Marco Silva falando de amor Mexendo com os corações Cariças e declarações Cariças e declarações de amor Que testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossas fotos sobre a mesa Eu não existi Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor Amor eu não te esqueço Só um segundo Em casa no trabalho O meu mundo Gira em torno Só de você Eu estou apaixonado Como te esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdido Quando fizer apaixonado Do vaqueiro É o M.E.S. Amor meu vaqueiro Macleida M.K. Ventos Pulsado de minha barra do corda No meu Maranhão Chama na pressa Vai, 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 vai Que vontade Que vontade De ver você Nossas fotos Sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdido Isso é o vaqueiro Marco Silva Falando de amor Os corações apaixonados Chama o meu vaqueiro Alô meu patrão Alves Na Alta Escola Sertão Habilitando o Ceará E o Brasil Oh, levanta cedo pela luta Que eu tô pronto Eu monto conto com meu Deus Que tá no céu Eu tenho uma senha pra correr Em todo canto A humildade A disciplina Do sermão que mãe me deu Eu tenho uma senha E meu cavalo Já tá pronto Em cima da cena Eu mostro que mereço Meu troféu Eu vou Eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira Com certeza Eu tô por lá Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa Me esperar Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa Me esperar Eu tô perdido Nas curvas de uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha síria Força da natureza Mulher bonita Na fraqueza Dos vaqueiros Desse mundo É minha síria Força da natureza Eu tenho uma senha Certeza E por conta disso tudo Eu vou Eu vou Rolar na vaquejada Segunda-feira O pessoal e uma galera animada Que gosta de comer Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa Tá em brasa É a pegada do vaqueiro Ó o vaqueiro É a pegada do vaqueiro É a pegada do vaqueiro Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando truada no seu cavalalazão Seguindo o caloque acompanhando o gado O sol iluminando tipo erado Parque preparado vai ter vaquejada Caminhão chegando eu vejo na estrada Lá dentro da faixa o boi tem que cair Que tarde bagado o povo quer aplaudir E tem vaqueiro bom Tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro Vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom Tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Oh 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 Respeita o vaqueiro herói do interior Oh 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 Vai derrubando o gado pensando o seu amor Oh 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 Respeita o vaqueiro herói do interior Oh 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 Vai derrubando o gado pensando o seu amor Alô do empresário JP Produções Minha galera do meu bicho era no bim do meu seara Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando truada no seu cavalalazão Seguindo o galope acompanhando o gado O sol iluminando de poeirada Parque preparado vai ter vaquejada Caminhão chegando eu vejo na estrada Lá dentro da praixa o boi tem que cair Que tarque pagado o povo quer aplaudir E tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Oh 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 Vai derrubando o gado pensando o seu amor Respeita o vaqueiro, o herói do império Vai derrubando o gado pensando o seu amor É pra sofrer com o Marco Silva É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto Eu volto, eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu passo tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto Eu volto, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É o Marco Silva Oh, mulher de gado Oh, mulher de gado Teu amor de Deus Deixou esse fagueiro apaixonado Oh, 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 oh Vai, 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 vai Sou um vaqueiro afamado Pelo mundo campeão Sempre sou entre os primeiros Derrubando o boi no chão Mas naquela vaguejada Não sei o que aconteceu Quando lá da arquibancada Um olha cruzou com o meu Quando desvaleu o boi Quem caiu no chão foi eu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Era uma mulher tão linda Modelo de passarela Que por mais que eu tentasse Não tirava os olhos dela, levantei e bati a terra Batisteira do meu lado, foi dizendo companheiro Também já fui derrotado, pelo amor de um certeiro Daquela mulher de gado Eu saí disparada, chegando em meu caminhão Tomei banho, troquei de roupa, e fui em sua direção Chegando na arquibancada, ela não estava mais Dali eu dei meia volta, quase que caí pra trás Quando eu a vi beijando, me abraçando outro rapaz Fui beber com os amigos, pra esquecer aquela cena Dormeram só uma alegria, eu bebi sempre com pena Quando o amor de gado, veio em minha direção Quem estava me abraçando, era um dos meus irmãos Eu perdi aquele prêmio, mas ganhei seu coração Oh mulher de gado Oh mulher de gado Deu amor, tiro, certeiro Deixou esse fagueiro apaixonado Oh mulher de gado Oh mulher de gado Oh mulher de gado Deu amor, tiro, certeiro Deixou esse fagueiro apaixonado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu anjo azul Onde está você Que saiu pra ir buscar Uma estrela E nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho volte logo o anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Diz, diz pra mim Onde se escondeu Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho volte logo o anjo meu Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Meu beijo anjo Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Só tem gosto de maçã Não, não tenha medo Desse amor bonito O nosso amanhã Meu beijo anjo Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Vem com o vaqueiro Marco Silva Falando de amor Isso é Marco Silva Alô meu amigo Jônatas Campeão Que canção é essa meu irmão? E dessa vez É de verdade Acredite Não é minha mentira Mesmo sabendo Que vai dar saudade Agora não tem volta Mas o nosso fim chegou Seu respeito acabou Meu coração chorou O sorriso era só disfarce Viver o amor pela metade Não tem mais você e eu Enquanto eu digo adeus Enquanto eu falo tchau Não tem volta mais Não tem volta mais Enquanto eu digo adeus Enquanto eu falo tchau Não tem volta mais Não tem volta mais Quem erra demais Um dia cai Vai, vai, vai Marco Silva Isso é Marco Silva Falando de amor E dessa vez É de verdade Acredite Não é minha mentira Mesmo sabendo Que vai dar saudade Agora não tem volta Mas o nosso fim chegou Seu respeito acabou Meu coração chorou Meu coração chorou O sorriso era só disfarce Vivi o amor pela metade Não tem mais você e eu Enquanto eu digo adeus Enquanto eu falo tchau Não tem volta mais Não tem volta mais Enquanto eu digo adeus Enquanto eu falo tchau Não tem volta mais Não tem volta mais Quem erra demais Um dia cai Linha Cruzada diz Eu visto Linha Cruzada diz Alô meu patrão Michel Alô meu patrão Cacá das Baterias A melhor bateria do Ceará e do Brasil Alô minha faquerama do meu Brasil Alô meu poeta Rendo Que canção, meu irmão Se eu morrer de bebê Se eu largar meu cavalo e minha cela A culpa é dela Se eu vender meu paredão Se eu vender meu paredão Meu carro pra tomar tigela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar Vai ser por causa dela Você não sabe como era acordar e beber com saudade de alguém Ou se embriagar pra aguentar o discurso de saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o amor da minha vida E agora já ando pra cicatrizar por dentro dessa ferida Se eu morrer de bebê Se eu morrer de bebê Se eu largar meu cavalo e minha cela A culpa é dela Se eu vender meu paredão Se eu vender meu paredão Meu carro pra tomar tigela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar Vai ser por causa dela A culpa vai ser toda dela, viu? Isso é Marco Silva Viva o vaqueiro! Música nova! Você não sabe como é acordar e beber com saudade de alguém Ou se embriagar pra aguentar o discurso de saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o amor da minha vida E agora já ando pra cicatrizar por dentro dessa ferida Se eu morrer de bebê Se eu largar meu cavalo e minha cela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredão Meu carro pra tomar tigela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar Vai ser por causa dela Essa é pra mexer com os corações, hein? Olha o meu poeta rindo! Que canção linda é essa, meu irmão? É da pegada do vaqueiro Música 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 Música